E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Gui Fala Coelhais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu tô aqui junto com o Razorzinho. Oi! Pra quem não lembra, começamos esse mapinha aqui onde a gente começa presos em um único bloco. E conforme a gente vai conseguindo conquistas... O bloco vai abrindo. O bloco vai abrindo. E por enquanto, tá nesse tamanho. E eu já vi, Razorzinho, que uma das conquistas que daria pra gente fazer... É fazer pão. Fazer pão? Tem trigo aqui no trem? Tem trigo, 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 trigo. Sim, só que ainda não cresceu, então... Eu tenho osso, verdade. Você tem osso? Eu também tenho aqui, eu também tenho aqui. Coelhais, olha aqui. Aqui, ó, toma o meu osso. Eu acabei de conseguir ele em cima. Boa, consegui. Agora a gente quebra. Olha, eu brotei uma galinha aqui. Hã? Eu joguei um ovo no chão aí, eu fiz a galinha. Ih, fez a galinha lá. Fiz. Não, pera aí, não fiz não. Calma aí, foi a galinha que fez a galinha. Ai, ai. Aí. Pronto, plantei mais. Só que agora a gente dá pra gente fazer... Ah, é, eu tava aqui antes de começar a gravar, o Creeper explodiu. Aonde? Aqui do ladinho, aqui, ó. Ei, antinha, né? Aê, pronto, conseguimos. Conseguimos. Vamos aumentar mais um pouco. Olha que legal, galera, olha que legal. Quando ela fica verdinha é que ela tá crescendo. E quando ela ficar, isso quer dizer que você não pode pensar. Quer dizer que já cresceu. Agora vamos ver alguma... Ô, Coreita, pera aí. Já que ele cresceu, será que liberou mais aquele baú lá em cima? Vamos lá ver. Uou, é mesmo, tinha um baú lá em cima. Lembra que tinha um baúzão lá em cima, bem lá em cima, lá em cima do. Vamos correndo, Rodriginho. Tô subindo. Cara, ainda tem muito baú pelo mapa que dá pra gente pegar, Rodriginho. Só que tem uma coisa, pede, Papai do Céu, para não deixar dar bicho nessa escada, senão a gente tá lascado, lascadinho. Ai, quase caí. Ah, muito bem, tá bem, né, tu falou? Ah, quase, mais um pouquinho. Não foi? Não, quase, olha. Tem um monte de popós ali. Ixi, poxa, Popó, me ajuda a te ajudar, Popó? Popó. Me ajuda. Popó. Ok, a outra coisa que a gente poderia fazer seria o bolso. Só que a gente não tem iron, né? Ah, a gente arruma agora, precisa de iron? Conquista. A gente precisa de iron pra fazer três baldes. Três baldes. Três baldes. Ah, tá. Três baldes só. Entendi. A gente tem que reproduzir vacas, matar um esqueleto com... Oh, tem essa aqui também. Qual? Falei. É, tem que matar um esqueleto, só que com uma distância maior que cinquenta metros. Ixi. E a gente ainda não tem cinquenta metros. Não mesmo, isso aí vai demorar um pouquinho. A não ser que desse o esqueleto lá embaixo e a gente matasse ele com flecha. Eu tenho duas flechas. Olha, aqui tem uma vaquinha. Como é que reproduz ela? Ah, adquira diamantes com suas ferramentas de ferro. A gente precisa conseguir diamantes também. Olha, aqui tem um ferro, um osso e algumas coisas dentro do baú, você viu? Não tem uma aguinha aí, não? Não, a aguinha não tem. Ui, uma batata. Você vai precisar de três ovinhos e três trigos. Sério? Trigos. Sério não, pera, sério? Sério. Ah, tá. Olha, tem outro baú ali em cima, coelha. Pois é, e tem outro aqui também. Aonde? É aqui, ó. Tô falando desse daqui, ó. Tem ali também. Aonde? Bota o pezinho já. Viu? Ah, agora... Você tem iron? Tenho, tenho. Ah, eu tenho iron. Verdade. Eu falei que tinha dentro do baú. Tinha um só dentro do baú. Vou deixar o ovo aqui dentro também. Um, dois, três. Boa. Consegui, agora a gente... Cadê a vaquinha? Vaquinha! Vaquinha! Aqui, ó. Dois, três. Agora a gente precisa de... Dois ou três? A gente precisa da cana de açúcar. Esqueci dela. Olha, como é que a gente vai pegar esse trem? Pois é, a gente vai ter que esperar um pouco, porque a cana de açúcar tá bem aqui perto, olha. Olha, tem uma aqui pertinho também, olha. Isso, essa mesmo. Vou mostrar. Só atrás de tu. Ah, tá. Derrou ela. Ok, então... O que a gente pode tentar conseguir, Razzurzi? Tá, qual a missão que a gente pode concluir agora? Provavelmente é atrás de diamantes. Ixi. Ixi. Tá, eu tenho uma picareta aqui de pedra só. É, a gente vai precisar de mais irons, porque eu achei que tinha, daí eu achei, eu peguei... Achou errado, viu? Eu peguei leite. Tá, eu vou começar a descer bastante então, pra gente tentar encontrar alguma coisinha, fechou? A gente precisava de mais uma vaquinha, não tem não, né? Não tem. Olha as pulse. Poxa. Poxa. Então a gente precisou de diamante. Não daria pra ser... É. Que isso? Coelha, tem um enderman aqui embaixo. Não olha pra ele, não olha pra ele. Meu Deus. Meu Deus, tem um creeper ali também. Meu Deus, quanto bicho aqui. Coelha, tem um mob spawner aqui embaixo. Olha ali a quantidade de bicho que tem ali, ó. É, foi o mob spawner que eu encontrei. Tem mob spawner ali embaixo mesmo, então? Eu precisava da sua ajuda, assim. Eu tava brincando, mas... Ah, não, querido lá, não. Tem um mob spawner lá. Caraca, quanto bicho. E eu ainda nem tenho uma espada. Não, não, não. Ui, quase que eu morri. Calma, eu vou subir pra fazer uma espada aqui. A minha de pedra. Razorzinho? Morrei. Morreu. Ai, vou plantar agora uma... Ai! Ai, conseguiu o trovinho. Que susto. Consegui o trovinho, que beleza. Tá. Vixe, socorro, vou morrer. Coelha, agora só precisa de... Escuta, eu... Oi, peraí, 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 peraí. Caraca, tem muito bicho aqui. Razorzinho, me dá TP. Pera. Opa. Ai, caraca, tem muito bicho. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu caí num buraco. Nossa, tem água aqui também. Ui. Pois é, só que se a gente tirar a água, os bichos vão conseguir vir na gente. É, então vamos deixar essa água aí, né? Nossa. Dá cara aí, não. Provavelmente ali deve ter diamante. Não dá cara aí. Uh, peraí. Uh. Coelhita, eu tenho um arco e eu tenho duas flechas. Será que dá pra matar algum esqueleto de longe aqui? É mesmo, tenta ir pro mais longe ali possível. Eu vou deixar você, vou deixar com você, ó. Tenta ir pro mais longe possível. Possível. Você vai ter que subir pra caramba e tentar matar eles. Vai, sai daí. Ué, sumiu? O quê? O Creeper matou todo mundo. Mentira. Não! Pera, isso foi... Corre, tira a água, corre, tira a água. Mas a gente precisa da água. Não. Tenta fechar ela sem tirar ela, entendeu? Ah, caraca, tem outro negócio gigante, eu vou morrer. Mom Spawner? Sim. Vamos. Tá, volta aqui onde eu tava. Como é que eu... Coelhita, onde é que eu saio aqui agora? De onde você veio? Eu vim daqui, mas vamos pra lá. Mas é que eu precisava ir lá em cima fazer as coisas, né? Ah, não, pera, eu tive uma ideia. Eu vou fazer daqui de baixo mesmo. É, eu achei que você ia fazer isso. É porque... Cabeça oca. Para! Eu não vou nem falar nada, viu? Acho bom mesmo. Que é um... Eu vou pegar uns carvão aqui. Boa. Carvãozinhos. 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 Caiu um buraco aqui. Deixa eu descendo assim, porque se a gente cair direto, aí não tem como sobreviver não, né? Tá cada vez mais difícil de sobreviver aqui, hein? Onde que é a Móvel Spawner? Eu quero ir lá ver eles. Não quero mais não. Ui! Me empurra não. Tô de empurra não. Olha, consegui uma flecha aqui, olha. Caraca, tem muito bicho ali. Consegui não. Tem muito bicho. Muito bicho? Muito bicho. Não me empurra. Não me empurra. Não me empurra. Tá com quantas flechas aí? Cabeça oca. Olha, eles estão aqui embaixo da gente. Ai, é mesmo, eu tenho que matar o esqueleto. Aqui, ó. Pega essa flecha aqui pra você, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Em cima de você. Eu tô com 10 e não dá pra pegar isso aí. Não? Não. A chave aqui dava. Ah, qual é? Vai me dizer que o Creeper matou de novo. Sério? Ah, não. Não, tá ali, tá ali. Eu não sei se eu agradeço ele, se eu fico brabo com ele. Uh! Mas eu acho que não é, não dá não, hein. Doi. Tem que ser de mais longe ainda? Eu acho que tem. É, não cumpri. A flecha. Já foi. Gastou. Meu Deus do céu. Tem muito bicho. Tem. E tem ouro aqui também. O Creeper vai explodir, vai matar todo mundo. Boa! Uh! Tá, quase tudo, irmão. Consegui ouro. Tem lápis lazul aqui também, coelha. Ai. Achei de coisa boa aqui, ó. A gente precisa de diamantes, diamantes. Nossa, que susto. Ali tem lava. Ih, sabe o que tem debaixo da lava, né? Perto da lava, embaixo. Sabe o que tem debaixo da lava, né? Perto da lava, embaixo. Sabe o que tem debaixo da lava, né? Sim. Dinamantes. Dinamantes. Dinamantes, não. Dinamantes. Dinamantes. Deixa eu ver em qual camada estamos. Estamos na camada 15. Se a gente pegar lápis lazul, a gente não consegue nenhuma conquista, não? Eu acho que não. Pera, coelhita. Oi. A gente precisa subir, porque o Aero tava fazendo lá em cima. Vixe, é mesmo. Mas, sobe lá. Enquanto isso, eu tô tentando encher aqui. Ai, aqui tá me batendo. Não sou eu. Onde é que sobe aqui, que eu não lembro mais? Achei lava, azulzinho. Ei, onde é que sobe aqui, que eu não lembro mais? Já achei a Bad Rock, então não deve ter diamante aqui, não. Tem que fazer uma escadinha aqui agora, lascou. Vai ter, vai ter um diamantezinho. Vai ter um diamantezinho. Tem ouro. Ouro. Ui. Aí, eu tô subindo, coitinha. Vou lá pegar o Iron. Tá bom. Ixi. Colocar aqui. Deixa eu pegar isso, né? Beleza. Temos oito Irons agora. Vou deixar mais quatro fazendo. Você precisa de alguma coisa? Picareta? Preciso de picareta de Iron, né? Tá, eu vou fazer uma pra você aqui agora, então. Ai, opa. O que é isso? Tem uma B-Spawner aqui, sim. Sai, Fred. O Fred tá atacando o Azorzinho. Uma B-Spawner. O que é isso? Ai, bicho. Bicho. Azorzinho. Calma aí, tô indo, qualita. Não. Eu vou ser atacada por... Não, 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 não. Não, não. Corre, corre, corre. Não, 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 não. Corre que eu tô chegando, corre que eu tô chegando. Pera, se eu cair aí... É que você tá aqui, ó. Não. Já achou onde você tava, pode dar TP em mim. E eu vou te dar sua picareta. Opa. Ué, Azorzinho. Você sabia que quando você pula muito alto... Olha lá, tá cheio daqueles ratinhos. Eu odeio eles, do fundo do meu coração. Eu também. Eu odeio esses ratinhos do fundo do meu coração, cara. Vai descender de dois em dois. Hein, Coelha? Oi. Se a gente pegar o lápis azul, a gente não completa mais uma missão, não? Eu acho que não. Tenta pegar ali em cima. Você tá com o de iron aí. Você fez só uma? Sim. Não! Ai, eles me jogaram pra lava. Que ódio desses bichos. Vem cá, rápido. Sai daí, sai daí. Bicho, eu vou morrer. Ui, tem... 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 Obsidian aqui. Ui. Eu vou morrer. O que foi isso? Coelha, quantos bichos aqui em cima? Nossa, tem muitos bichos aqui embaixo. Muito ratinho. Muito ratinho, Coelha. Nossa, o senhor tá tudo sendo destruído. Sai daí, Coelha. Por que que você pulou aqui? Por que que você pulou aqui? Eu dei TP. Eu morri. Tá sendo todas as coisas destruídas. Nosso Deus, eu vou ter que dar um jeito aqui agora então. Pera aí. Faz uma picareta pra mim também. Isso! Até que enfim pensou. Olha isso! Ai, que ódio! O que que foi? Esses bichos, eles... Tipo, se você tinha... Sei lá como é que funciona, mas ele tá destruído. Opa, alguém esqueceu de plantar aqui, né? Eu plantei um montão já. Só que não cresceu ainda. Plantar árvore? Tá, olha só. Eu vou descer de novo. Tá. Desce lá que eu já tô meio que desistindo disso. Eu tenho muito bicho. Pronto. Eu já... Tô descendo! Eu já matei um montão aqui. Sério? Mas ainda tem muito? Não, acho que agora já acabou. Tá acabando aqui, ó. Tô correndo, tô correndo. Agora tá difícil só de chegar lá. Só que tá... Caraca. Por causa da lava. Ih, morri. Destruíram aqui. Ih. Olha, Coritão. Olha, Azurzinho. Foi de volta. Caiu do lado da lava. Nossa, aqui tem um... Ah! Quase caí dentro da lava. Muito bem, hein? Quase. Não foi. Ai, pera. Olha aqui, olha aqui que legal. Tem uma porta aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem um baú. Uh! Uh! Que maneiro! Olha o que tem aqui. Ah, me espera! Vem aqui, eu tô trancado na porta. Olha que legal. Eu vou morrer. Pode pegar. Que legal. Pode pegar as coisas, pode pegar. Eu vou morrer. Só que a gente tem como a gente sair aqui agora. Cara, foi com o coração. Olha que legal que tem aqui também, olha. Livro encantado com pilhagem. Eu não sei pra que serve. Vem aqui pra você ver, vem aqui. Olha. Oi. Ai, o mob spawner dos ratinhos. E ali tem o portal do Andy também, olha. Uau, será que isso vai ser a nossa saída? Eu acho que sim. Razorzinho, eu não vejo a hora de acabar com aquilo ali, ó. Eu acho que isso vai acabar sendo destruído tudo. Ei, olha aqui. Eu achei uma maçãzinha dentro desse baú aqui, ó. Uma o quê? Maçã, pra dar porquinho, se tiver que dar pra ele depois. Razorzinho, porquinho é cenoura. Ei, pera, Corita. Você não olhou aqui do outro lado, olha. Mas tem diamante. Diamante, não? Pera, pera. Aí, encontrei. Boa! Boa! Tá de boa, pera. Tem ouro também, tem ouro também. Tem ouro? Tem ouro e diamante aqui, ó. Caraca. Caraca. Toma aqui pra você. Olha. E aqui, olha. Olha. Aí. Ué, mais um? Ah, porque eu consegui a conquista. Ué, se nós dois conseguimos, então os dois abrem mais? Ué, não sabe de onde. Pera aí. Mas, enfim, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um xeruiopo. Tchau. Tchau.